Estamos os dois Eu nunca mais Posso mais ficar assim Eu tento seguir em frente Para não ficar sem diferente Mas não dá para esquecer O que sinto por ti Eu tento seguir em frente Para não ficar sem diferente Mas não dá para esquecer O que foste para mim Lá porém noutro lugar Sim mais de ti Já tentei apagar Mas não esqueci O que émos os dois Disseste que era aqui Que queria estar Mas tu foste embora Sem pensar Do que émos os dois Já não dá para O que posso mais ficar assim E o que? Eu tento seguir em frente Para não ficar sem diferente Mas não dá para esquecer O que émos os dois Eu sempre sinto por ti Eu tento seguir em frente Para não ficar sem diferente Mas não dá para esquecer O que émos te ver Eu tento seguir em frente Eu tento seguir em frente Eu tento seguir em frente E o que émos te ver Eu tento seguir em frente Eu tento seguir em frente Tchau, tchau.